A CIDADE NO BRASIL 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 E num concelho rural Há duas coisas essenciais A preservação da natureza E a defesa da propriedade E na preservação da natureza E na defesa da propriedade Tem que haver uma componente essencial Que é a agricultura E que nessa agricultura Tem que ser apoiada E subsidiada pelo Estado Não pode, por exemplo Não pode acontecer Em relação, por exemplo, ao vinho Em que a qualidade do vinho É hoje visível por todos Mas à custa dos proprietários E dos agricultores O que nós queremos é Termos uma Câmara Que não só Resolva os seus problemas Daquilo que lhe diz respeito Mas acima de tudo Sirva de interlocutor Perante os diversos poderes O poder regional O poder nacional O poder da União Europeia Mas tudo isto só pode acontecer Com a reestruturação Dos serviços da Câmara Em que a primeira medida Será a valorização Dos funcionários da Câmara Dar-lhes oportunidade Para novas carreiras internas Porque não faz sentido Que a Câmara não tenha Um gabinete de apoio À agricultura Não faz sentido Que a Câmara Não tenha relação nenhuma Com a saúde Não faz sentido Que a Câmara Não tenha relação Com a educação Não faz sentido Que a Câmara Não tenha o mínimo cuidado Pelos bons hábitos Pela qualidade de vida Dos nossos jovens Desta forma Queremos Asegurar Com este espírito de mudança O futuro O progresso E a qualidade de vida De todos os munícipes Considera que o facto Do seu principal opositor Ser um novato Nestas mudanças da política Pode de alguma forma Facilitar o trabalho Repare É indelicado É indelicado a minha parte Me pronunciar Sobre outras Candidaturas E candidatos O que nós podemos Dizer É que São Vicente Está preparado Para uma mudança Profunda Mas tranquila Manter aquilo que está bem E corrigir aquilo que está mal Há zonas em São Vicente Que ainda o saneamento básico Está por fazer Há zonas em São Vicente Em quem precisa Indo a investir Na rede viária As pessoas têm que ser valorizadas E para valorizar São Vicente Tem que ser o ano inteiro Alguém que esteja De alma e coração E a tempo inteiro Ao serviço dos munícipes Em primeiro lugar Eu quero apresentar A minha solidariedade Pessoal Em relação ao senhor Emanuel Câmara E todos os candidatos Da ministra do Partido Socialista No Porto de Nis Aquilo que tem acontecido Durante a campanha eleitoral Ou A pré-campanha eleitoral Na feitura das listas No Porto de Nis É infame Verdadeiramente infame É inadmissível Que o cabeça de lista Do PSD Depois de O senhor Emanuel Contactar Cidadão De uma forma livre E espontânea Passe casa a casa Pressionando E intimidando Os cidadãos Para que não participem Nas listas Por isso mesmo Apelo a todos Os munícipes Do Porto de Nis Que de uma forma Clara Inequívota No dia 11 de outubro Dê Uma vitória clara Enorme Autor Emanuel Câmara E aqueles que fazem parte Das listas Do PSD No Porto de Nis O senhor Emanuel Câmara Merece Uma vitória eleitoral Significativa Em relação a São Vicente Estamos tranquilos Porque temos a consciência plena Que a mudança Acontecerá Em outubro E desta forma Quero só dar Todos os autarcas Aqueles que se candidatam A autarcas Sejam os partidos políticos Sejam aqueles que Individualmente Participam Neste processo eleitoral E àqueles que Por razões várias Não participarão Mais no poder local Nos próximos 4 anos Quero dar uma palavra De apreço E de gratidão O nosso lema Em São Vicente É este Corrigir o que está mal Manter o que está bem Para que o progresso O desenvolvimento Chegue definitivamente Ao meu conselho Ao Boaventura Ponta Delegada Em São Vicente Ok, obrigado Bem, a primeira coisa Que eu queria fazer Era dirigida à população Do Conselho do Porto Nis Quero, do fundo do meu coração Dizer-lhes obrigado Porque foi a força Que eles me transmitiram Durante estes últimos meses Que fez com que eu Aceitasse o convite Do Partido Socialista E essa força Nas 4 fereguesias do Conselho Que faz com que hoje O Partido Socialista Apresentou Apesar da necessidade De muito trabalho De falar muito com as pessoas Conseguimos de facto Apresentar equipas Para a Câmara Para a Assembleia Municipal E para as 4 juntas de freguesia Com muita dignidade Muita competência E sobretudo Pessoas que Sem medo Sem medo Respeitando a democracia Estão a dar a cara Para um projeto alternativo Alternativo No Conselho do Porto Nis Ele é comandado Pelo Partido Socialista Isto Isto Também não posso deixar de dizer Um obrigado Muito particular Muito, muito, muito obrigado A todos aqueles Que Assinaram Portanto A declaração de aceitação Pelo Partido Socialista Para o próximo Acto Electoral É porque É preciso que os Madeirenses e Porto Santenses Se percebam No que está a passar Na região autónoma da Madeira As pessoas Só se calhar Podem ter essa apreciação Entrando junto As populações Falando com as populações No seu dia a dia E é por isso Que eu ao contrário Daquilo que eu até gosto De falar de improviso Ao contrário daquilo Que eu costumo fazer Eu vou ter aqui Uma declaração Que eu resolvi escrever E tenho que transmitir E que se resume Mais ou menos Neste sentido Eu não quero E os madeirenses E Porto Santenses Em geral Não devem querer Esta democracia Proclamada pelo Presidente Do PS de Madeira E do Governo Nacional Que é sustentada Pelos medos e receios Das populações Se o que vivemos Na nossa região autónoma Da Madeira Chamam a democracia Então eu dispenso-a E o que eu quero Já Mas é mesmo já É liberdade Liberdade de pensar Decidir Escolher E que os meus direitos Liberdades e garantias Consagrados Da Constituição Da República Portuguesa Sejam respeitados Na íntegra A cada um dos madeirenses E porto Santenses Pois como dizia Sá Carneiro E cito Como dizia Sá Carneiro É preciso haver ética Na política O que infelizmente No Conselho do Porto Nês Não tinha vindo Levando A que reafirmo O que Março Soares Já o disse no passado Que na Madeira Há déficit democrático Portanto Isto é o que me vai Na alma Depois de estes meses Em que eu tive Uma luta diária Para conseguir Para conseguir de facto Apresentar Ao Eleitorado do Porto Nês Uma lista de pessoas Que apesar de tudo Têm muita competência E que são Uma alternativa Credível Ao poder De sempre Do PSD No Conselho do Porto Nês Obrigada Obrigada